Pra que chorar se o sol já vai arar, se o dia vai amanhecer? Pra que sofrer se a lua vai nascer? É só o sol se pôr. Pra que chorar se existe amor? A questão é só de dar, a questão é só de dor. Quem rirou, não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer. Pra que chorar, pra que sofrer se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer? Pra que chorar, pra que sofrer se há sempre um novo amor, cada novo amanhecer? Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar? Pra que chorar?